E aí, tudo certo? Aqui é o Rodrigo falando sobre o concurso da Receita Federal. Contrato com o banco é assinado e edital iminente. Então, tão aguardado o edital. Finalmente teve aí a assinatura realizada e o edital pode sair a qualquer momento. Então, foi assinado o contrato com a banca organizadora do concurso Receita Federal. O extrato saiu no Diário Oficial na data de hoje, 18 de outubro de 2022. Então, a oficialização da escolha da banca é um passo importante para a realização do concurso rumo à publicação do edital. Com a assinatura, o lançamento fica iminente e pode acontecer a qualquer momento. O concurso oferta 699 vagas. Então, a tão aguardada autorização do concurso da Receita foi publicada após uma longa espera. O Aval trouxe uma oferta de 699 vagas. Então, temos aí vagas para o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Nível superior, remuneração de R$ 21.487,09. São aí 230 vagas. E a analista tributária da Receita Federal. Nível superior, R$ 12.142,39. 469 vagas. Então, ambas carreiras estão sem concurso há bastante tempo. O último edital de editor foi de 2014. Enquanto de analista, está sem a seleção para servidores desde 2012. Faz muito tempo, né? O concurso da Receita pode convocar até 873 aprovado. Creio eu que vai chamar geral nesse concurso, tá bom? É o salário da aposentadoria. Vale a pena você participar, beleza? Você que vai fazer para o Auditor. Então, você já tem que estudar para ontem. Tem que fazer uma preparação de qualidade. E você já está fazendo. Os melhores materiais, link na descrição desse vídeo nos comentários. Só pegar o seu. E é isso aí. Qualquer novidade, volto aqui a falar. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.